No seu Roblox você vai estar pesquisando pelo jogo Vans World Vamos estar entrando neste mapa bem aqui Então pessoal, você já consegue ver que tem um botãozinho aqui em cima escrito GC Aqui pessoal, ele consta como já acabado Só que aqui ele fala que está sempre colocando novos emojis Então eu não sei se ele vai estar saindo mais ainda essa semana Ou se vai demorar mais um pouco Mas as tarefas você ainda consegue estar fazendo, ok? Então para as tarefas pessoal, a gente precisa primeiramente estar fazendo 10 quests do mapa, tá? Então vamos começar com essas tarefas As tarefas ficam bem aqui do ladinho E para fazer isso, ele já coloca aqui para você estar apertando E aí você já consegue estar vindo aqui e começar a fazer as tarefinhas Então algumas das tarefas é coletar moedas Outra tarefa é coletar alguns tickets E a outra tarefa é escapar da escola, tá? Para de gastar seu dinheiro comprando Robux no Roblox Eu te apresento um coach A melhor loja de Robux barata do Discord Link no primeiro comentário fixado E se você quer aprender a conquistar Robux, entre no link do meu perfil E aqui, olha, você vai ter outras tarefas, tá? Cada área do mapa que você entrar vão ser tarefas diferentes No caso aqui, ó, você tem que fazer 10 truques e coletar 10 moedas Vou coletar só mais uma Os truques são coisas que, aqui ó, por exemplo, se eu subir aqui em cima Conta como um truque, entendeu? Se eu fizer uma manobrinha aqui, são outros e tudo mais Então toda vez que eu subo aqui em alguma coisa Já conta como um truque, tá? É bem rapidinho até de fazer Então, pessoal, como eu disse, ali consta, né? Que esse emoji já acabou Só que, pelo que eu entendi, eles vão liberar mais emojis Eu não sei se vai ser igual ao antigo Ou se vai ser diferente, tá, pessoal? Mas, aparentemente, eles vão estar lançando ainda novos emojis, tá? Então as tarefas estão disponíveis E provavelmente vai estar saindo ainda essa semana ou nas próximas, ok? E aí é bom já deixar as tarefinhas completas, tá? Pra você conseguir estar pegando o item depois E olha, depois que você realizar as tarefas Vai colocar, olha, você já terminou E ele vai te mandar uma setinha aqui Pra você estar entrando dentro de um ônibus Então vamos colocar em E E teletransportar aqui Porque agora a gente tá chique E estamos indo pra França, galera Chegando aqui na nossa França Vamos ter mais desafios pra fazer, tá? No caso, a gente precisa encontrar 10 baguetes Tá fazendo 3 visitas em 3 lojas E tá conseguindo fazer o total de 50 ali Tricks, né? Que seriam alguns tricks que a gente tinha que fazer As lojas são essas lojinhas daqui, ó Então é só você entrar aqui e pronto, ó Vai piscar aqui e já vai contar como uma task Agora você vai vir aqui, ó E vai fazer a mesma coisa Vamos sair, vamos entrar na próxima lojinha E vamos pegar agora o nosso skate Só clicar no E ou clicar ali no botão E aqui, ó Já acabei fazendo uns truques sem querer A gente vai subir essa escadaria bem daqui, ó E vamos ter que entrar Meu Deus, eu tô indo pro lugar nada a ver, gente A gente vai tá descendo bem aqui, ó, pessoal Vamos tá vindo nessa loja daqui Que é essa lojinha azul Entrar e pronto Já fizemos mais um Mas como vocês podem ver, ela volta, tá? Ela já vai pra outra tarefa Então agora a gente tem que fazer vários combos e tal E agora a gente precisa encontrar as baguetes As baguetes são esses pães que ficam aqui espalhadinhos pelo mapa, tá bom? Então, ó, esse daqui também a gente tem que fazer uns truques No meio aqui dessa parte, tá? Nesse meião aqui E vamos já tentar coletar as baguetes Gente, é muito difícil de controlar essa personagem aqui, gente Mas beleza As outras baguetes ficam lá pra cima, tá? Então é só você ficar realmente andando aí pelo mapa Pra conseguir encontrar todas, tá? Eu já encontrei ali uma Ó, aqui dentro tem outra baguete Então eu vou tá coletando ela Eu acho que é mais fácil, gente, tirar o skate, tá? Porque com o skate fica um pouco mais difícil de pegar Tem outra bem aqui em cima Então a gente vai ter que subir aqui pra cima, ó Vamos pular pra tá pegando A próxima, pessoal, a gente pode usar o skate Vamos ver se eu vou conseguir controlar Porque é bem chatinho de controlar Então, ó, a gente vai vir aqui, ó Deixar mais certinho e pronto Peguei ali em cima Aqui em cima, pessoal, desse prédio Eu vou até descer aqui pra não cair Eu consigo pegar mais uma Tem mais uma aqui, ó, pessoal Vou tá saindo de novo Vamos pegar Se eu não me engano, ali pra esses prédios, ó A gente consegue achar Opa, acho que eu fui pelo lado errado, gente Mas tudo bem, vai ter que descer Tem outra já bem aqui, ó Então já aproveitando que estamos pra cá A gente já aproveita e pega essa aqui também Tem mais uma, pessoal, aqui na frente, ó Uma baguetezinha É bem perto da parte que a gente pegou a primeira Eu não tinha percebido Agora a gente vai ter que dar um jeito Subir ali em cima, tá? Pra subir ali, a gente vai ter que vir Por essa partezinha aqui E, ó, pessoal A baguete vai tá bem aqui em cima E agora falta a última Que vai tá em cima, se eu não me engano Desse prédio daqui, pessoal Ó, esse prédio mesmo É só vir aqui E pronto, pessoal Inclusive, pessoal A parte importante também Além dessas tarefas, né Que a gente já tá quase acabando É também tá pegando ali O level 8 Eu tô já lá no level 4 Pra isso, tudo que você tem que fazer É realmente fazer aqui, ó Esses negócios de fazer os truques Porque você vai ganhar bastante combo E tudo mais E aí você vai ver Que conforme vai passando o tempo Você vai ganhar mais pontos E ganhar mais XP, tá? Então é só isso mesmo Olhem só, pessoal Aparece isso aqui na sua tela Que significa que você upou de level E aí depois que você terminar Todas essas negocinhas, tá, pessoal? Você vai conseguir completar Todas as tarefas, tá? Ou seja, eu completei 7 Falta 8, 9, 10, tá? Demora um tempinho Porque depois dessa tarefa, né Você tem que ficar fazendo os truques E coletando esses waffles Que seriam tipo moedinhas do jogo, tá? E aí depois disso, pessoal Você vai tá completando aqui, ó Complete 9 daily quests Que as daily quests seriam As tarefas do dia, tá? Que são essas daqui Ou seja, as 9 daily quests Você só tem um total de 2 por semana Quer dizer, desculpa Por dia Ou seja, você vai ter que esperar O dia seguinte pra completar Então você não conseguiria Terminar essa tarefa hoje Então, pra quem quiser saber Esse daqui Chama Vans Oli, tá bom? Vamos estar experimentando Para ver como ele é Olhem só Ele é como se fosse ali Uma dancinha de skate, né? Oli seria um negócio lá de skate E ele é bem da hora, tá bom? Então, pessoal Já entrei aqui no meu site do Roblox E eu vou ensinar vocês a fazer Tanto pelo site Tanto pelo aplicativo O que você vai fazer? Você vai ter que vir na parte Do Marketplace Que é essa parte aqui, tá? Do mercado E aqui, pessoal Vocês vão poder comprar Qualquer um dos itens, certo? Então, pessoal O que você vai fazer? Você vai vir na parte, pessoal De personagens Que é essa aqui Que é o Chapters E aqui vocês vão ver Todos os personagens E agora o que você vai ter que fazer É descer um pouquinho a tela E colocar em Price Low to High Essa opção bem aqui, galera Clicando aqui Vão aparecer vários desses bonequinhos E vocês vão ter que colocar Qualquer um que tem essa daqui Que chama Base Body Tá vendo? Base Body Base Body Todos que tem essa Base Body Escrito aqui É um Qualquer um desses Você pode estar comprando E esses personagens É o que vão estar te dando A animação Eu vou deixar, pessoal Já um link De um desses personagens Para vocês estarem pegando Por exemplo Vamos pegar aqui Algum que eu não tenho ainda Por exemplo Esse Base Body Bill Billy Esse daqui, ó Você vai clicar nele E aí, pessoal Tudo que você vai fazer É clicar em Buy Eu vou deixar o link dele Já aí na descrição do vídeo Para ir mais rápido Para vocês, ok? Você vai clicar nesse botãozinho Verde de comprar E colocar na opção de Get, tá? Vai esperar e pronto Agora vai dar uma carregadinha E agora já tem o item Honor Ó, pessoal Essa daqui é a animação Vamos estar colocando o Play Para vocês verem ela, ó Ela fica mais ou menos assim Tá vendo? Ela fica balançando os preços Eu achei muito fofinha, pessoal Ela é simples Mas eu achei bem da hora Vai ficar bem legal Só que, pessoal Tá vendo que já colocou Como eu já tenho esse item Só que ela ainda não tá equipada Porque a gente precisa equipar ela Para a gente equipar ela A gente vai vir nos três tracinhos Aqui em cima E depois na parte de Avatar Vai te trazer Para essa partezinha Do editor Avatar Aqui, pessoal Você vai ter que vir Na parte de animação E na parte Nessa última aqui Que chama Ideal Tá vendo? E aqui, pessoal Vai aparecer várias animações Só que essas daqui É as que eu já tenho, tá? A que a gente pegou É essa aqui Com a roupinha laranja É a única que vai ser Diferente entre as outras, tá? E o mais legal Que ela também tem Outras animações Por exemplo, aqui no Climb Olha, tem ela versão Climb Tem ela versão Swim Tá vendo? Eu gosto muito da do Toy, né? Que é mais ela paga Mas vamos tá botando Todas aqui, pessoal Com esses daqui, ó Então eu vou botar no Climb No Swim No Jump Pelo que eu entendi Elas são praticamente Iguais A que vem no jogo base Só que elas ficam Um pouquinho mais realísticas Como tipo Se fosse real mesmo Como uma pessoa Andaria e tudo mais Mas vamos tá depois agora Entrando no jogo Pra gente ver se muda alguma coisa Tá, pessoal Entrei aqui no jogo aleatório A gente vai tá vendo aqui Como é que fica Olha, a corridinha aqui Eu achei que lembra muito A normal Só que ela Sei lá Ela é um pouquinho Diferente, né? Parece que ela Tem mais dificuldade pra correr Eu não sei, gente É um pouco diferente Na verdade Eu não sei exatamente O que eu tô sentindo de diferença Mas ela parece um pouco Não sei, ó Esse menino tá usando também Ela é um pouquinho diferente Tá, vamos ver ela paradinha, ó O que eu notei nela É que ela fica com a perninha Um pouco mais pra frente Do que a normal E ela balança Ai, gente Eu achei que nessas assim Fica muito mais fofo Olha só Como ela balança bonitinho Ai, eu gostei muito mais Do que a natural, gente Ó Ela fica balançando o corpinho Então lembra um pouco mais De um corpo de verdade Ela não fica tão paradona Quanto a outra É que assim, pessoal Acho que vai variar muito Se você vai deixar Num corpo quadradão Ou num corpo assim, né? Mais moldadinho Mas eu gostei muito Olha só a cabeça Ai, gente Eu achei mais natural Eu gostei muito mais Dessa daqui do que a outra Mas isso também vai Do gosto de cada um Ó, vamos ver o pulo O pulo Gente, o pulo Acho que eu não troquei não, hein? Será que eu troquei? Não sei Esse pulo tá estranho Deixa eu ver se eu consigo Subir alguma coisa aqui Pra... Ah, não dá pra escalar Mas eu queria escalar Ah, vou entrar aqui Na da menina Pra gente tá... Ah, não dá pra entrar Gente, eu só queria Testar a escalada aqui Mas não vai estar dando Pode testar Mas o pulo Acho que tá igual Eu não sei Mas eu achei que ficou Muito mais bonitinho Com essa animação, pessoal Particularmente, né? Mas aí você testa E vê se você prefere Essa ou a outra Ah, pessoal Vamos tá então Entrando agora Pra eu ensinar pra vocês Como é que pega Pelo aplicativo Caso você não faça Pelo site, tá? Vamos tá saindo do jogo Clicando em leave E agora a gente vai vir Na opção do avatar Que é bem aqui Já vai direto pro marketplace Seria o mercado E tudo que você vai fazer É clicar na opção Dos personagens Bem aqui, galera E você vai tá vindo Nesses três tracinhos Você vai abaixar um pouquinho E colocar no price Low to high Que seria do mais barato Pro mais claro E tá aplicando Vai esperar logar E vão aparecer vários Desses personagens Você só pode comprar Se tem base body Tá vendo? Tá escrito base body E aí você vai clicar Sobre uma dessas Deixa eu ver se tem essa menininha Essa menininha não tem, tá vendo? Você vai clicar na opção de free Depois na opção do get E vai esperar carregar Que tem que aparecer o push Agora, pessoal Vamos tá tirando ela Vindo na parte de customização E aí, ó Vamos tá vindo na opção de animação Que é essa última opção daqui E aqui já vai aparecer, ó Realistic Idol E pronto, ó A gente já equipou ela E você também pode equipar as outras, né? Que seria o Realistic Walk Vamos ver, ó A diferença desse Esse aqui é o normal Ó E esse daqui equipado Eu pa... Não sei, gente Tem alguma diferença Mas eu não tô conseguindo identificar Não sei se ela anda um pouco mais rápida Ou um pouco mais devagar, ó Tá vendo? Ó, assim parece que ela anda mais devagar E assim ela parece que anda mais rápido Não sei Vamos ver o Run também O Run não tinha reparado, ó Caraca, ela corre muito com esse Esse Run tá daorinha, ó Ah, mas aqui ela parece que tá menos inclinada Aqui tá parecendo que ela tá correndo mais rápido Não parece? Eu achei que aqui parece que ela tá correndo mais devagar Vamos ver o Jump O Jump é esse daqui, ó Esse Jump é muito legal Ah, é bem diferente o Jump, ó Tá vendo? Esse daqui ele para Esse daqui ele para mais quadradinho E esse não, ó Ele para mais retinha Ah, que legal Esse daqui mudou bastante Deixa eu ver esse daqui, ó O Fall Tá, ela cai assim Acho que é bem parecido, na verdade Ah, esse daqui ela fica mais abertinha Só que ela fica um pouco mais para baixo Tá vendo? Na hora de cair É, muda um pouquinho sim também, ó Esse aqui fica mais aberto Esse aqui um pouquinho mais fechada O Climb Vamos ver o Climb aqui, ó Ele é bem lento Nossa, é bem diferente, ó Esse Climb Ela olha mais para baixo Ah, eu gostei mais desse, ó E ela sobe mais lento Esse não, ó Ela sobe mais cabeça para cima É bem diferente também E o Swim Vamos ver se muda alguma coisa, ó Ela nada assim Eu acho que sem Não sei, gente Eu acho que não mudou nada não, né Aparentemente Eu estou olhando aqui Se ela mudou alguma coisa Parece que ela está um pouquinho mais fechadinha Com esse daqui Não sei se mudou alguma coisa Mas eu achei bem legal A gente tinha uma atualizaçãozinha aí nova Que eu acho que vale muito a pena Eu gostei bastante desse daqui, pessoal E é grátis, né Tudo de graça A gente está gostando